Agora, por exemplo, que você está de romance novo, você evidentemente está... Não estou de romance novo. Está sim, não minta para mim que eu te conheço. Não estou namorando a Débora. Mas eu nem falei de Débora. Ah, quem era que você falou? Olha, não seria surpresa para mim? Não, mentira, eu estou... Não é isso, não. De quem você fala? Você fala de uma pessoa? Não importa. Agora você falou que não está namorando a Débora. Não, estou praticamente casado com ela. Tá, mas eu acho que tem tudo a ver. Eu adoro a Débora, eu já trabalhei com ela também. Ela é um canto. Ela é... Ontem eu entrei, não sei onde ela estava se arrumando, me deu vontade de chorar, de tão linda que ela é. Ela é linda e ela é uma profissional exemplar, ela é... Você sabe o que aconteceu? Eu não quero... Eu tenho muito orgulho dessa relação, porque ninguém deixou ninguém para ficar com ninguém. Eu fiquei separado e sempre acontece. Eu falei para o Marcelo Novaes, que é um solteirão, que quer sempre se apaixonar. Eu falei, faz igual a mim. Pede para Deus para ficar três anos solteiro, que ele logo vai botar alguém espetacular na sua vida. Já me aconteceu três vezes isso. É. Eu queria ficar solteiro, eu tinha acabado uma relação, queria ficar solteiro. Aí, depois, sei lá, de um mês, a Débora também se separou, aí depois ficou doente, aí aconteceu. Eu acho que tem tudo a ver vocês dois. Acho mesmo. Tem. E acontece assim, enfim, sem desmerecer nada que eu tenha vivido até hoje, é a única pessoa que preenche todo o formulário. Tudo sim, sim, sim. Sabe por que, quando você está apaixonado, é uma bomba atômica que, quando abaixa a poeira, você consegue enxergar melhor os defeitos ou as coisas diferentes que você sente em relação a outra pessoa. Mas, assim, a admiração aos valores que ela tem, o modo que ela é, o modo que ela fala, as coisas que ela faz, a filha dela, a vida que ela leva, o profissional que ela é. Dá uma admiração tão grande que, acabando a paixão, acho que... Que ficou uma coisa forte e importante aí. Acho que vai ficar. Olha, parabéns. Com certeza. Com parabéns. Acho uma bela dupla mesmo. Será. Fiquei contente de saber que vocês estão, por favor. Será uma bela dupla. E aí, assumindo, você acaba com a especulação, né? A foto escondida, não tem mais o... É, a coisa é chata. Não, não tem mais o... Eu já não ligava mais porque... Às vezes você está realmente escondido, né? Então, aí é chato, aí você corre, aí você se esconde. Aí você não quer saber. A gente não queria muito que as pessoas soubessem, no meio da novela, para não tirar a atenção da novela. A gente é uma história nossa, não tem... Ninguém tem nada a ver com isso.